Por que o Jair usou a camisa da seleção de Israel na sua super live? Por que ele reforça essa identidade com o sionismo? Há uma associação já bastante antiga, vamos falar aqui nos 30, 40 anos, essa situação começou a existir, entre o fundamentalismo neopentecostal e o sionismo, especialmente o chamado sionismo religioso. Essa aproximação vem de uma tese comum a essas duas correntes religiosas. O sionismo religioso, reescrevendo teses ortodoxas do judaísmo, passou a considerar que o Messias somente chegará à terra se a antiga terra de Israel, conforme está registrado no Velho Testamento, se a antiga terra de Israel estiver ocupada ou reocupada pelo povo eleito, que seria o povo hebreu ou o povo judeu, e libertada dos ímpios, dos impuros, daqueles que não compõem o povo eleito, o povo hebreu. Somente nessas circunstâncias é que o Messias viria para redimir e salvar a humanidade. Essa é uma tese, embora com uma variável importante, é uma tese muito próxima do neopentecostalismo, embora para os neopentecostais, que são cristãos, o que se trata é do retorno de Messias, porque Cristo é o Messias e Cristo retornaria nestas condições descritas pelo sionismo religioso. Então, embora haja uma divergência religiosa sobre a chegada ou o retorno de Messias, porque o judaísmo não reconhece Cristo como Messias, embora haja essa divergência, há uma aproximação muito grande sobre o destino que deveria ser dado às terras de Israel. Nas leituras ortodoxas dos textos religiosos judaicos, a equação era invertida. Os grupos ultra-ortodoxos judaicos, que são anticianistas, fazem uma outra leitura, uma leitura mais colada aos textos tais como eles chegaram até nós. Então, nos textos religiosos judaicos, somente o povo hebreu, o povo judeu, somente poderia retornar às terras de Israel, somente poderia reconstituir seu reino depois da chegada do Messias. Qualquer tentativa de ocupar, de reocupar as terras de Israel ou de reconstituir o reino hebreu antes da chegada do Messias seria um pecado mortal. Por isso que os grupos ultra-ortodoxos são contra o Estado de Israel e são contra o sionismo. Mas o sionismo religioso, que é uma variável reformada da religião judaica em função do sionismo, por isso chama-se sionismo religioso, inverteu a equação. Ela ficou muito próxima do neopentecostalismo. E o Bolsonaro, para responder diretamente à pergunta, o Bolsonaro, ao usar a camisa de Israel, da mesma maneira que o fez nas eleições do ano de 1922 a Michele Bolsonaro, ele busca passar uma clara mensagem em primeiro lugar para a sua base neopentecostal, de que ele está com Israel, ele está com a Terra Prometida, ele está com essa análise, com essa ambição, com esse desejo que unifica grupos neopentecostais. Ou seja, ele está com essa aliança entre os neopentecostais e o sionismo. Não tem uma mensagem para fora também? A segunda mensagem que ele passa é claramente de apoio ao Estado de Israel, cujos laços com a extrema-direita brasileira estão evidentes, inclusive nessa situação na Abin. Os instrumentos tecnológicos utilizados foram adquiridos de empresas israelenses. Há um nítido relacionamento entre o bolsonarismo e o Estado de Israel para a rapongagem que foi descoberta na Abin durante o seu governo. Então ele também está mandando uma mensagem para fora. E ele está tentando se escudar por trás do Estado de Israel, que possui aliados poderosos, como os Estados Unidos, a União Europeia, parte importante da burguesia brasileira após o Estado de Israel, parte importante da mídia. Ele está tentando se escudar por trás do Estado de Israel para se proteger, do tipo, mexeu comigo, mexeu com Israel. Então acho que são esses três motivos que levam Bolsonaro a usar a camisa de Israel. Uma mensagem aos neopentecostais, uma mensagem ao Estado de Israel e uma mensagem aos seus adversários. Não mexam comigo porque eu sou respaldado, eu tenho aliança, eu tenho proximidade com o Estado de Israel.